Olá pessoal, começando hoje uma série curta aí de vídeos sobre o mapeamento V, a gente já falou sobre isso lá na sala, mas é sempre bom deixar registrado nos vídeos para o caso de alguém esquecer, ou teve gente que não foi na aula, sei lá. Eu vou começar com a parte mais básica e vou fazer alguns vídeos com coisas um pouco mais avançados, como pintura de mapeamento direto no Blender, algumas coisas assim. Tá, então eu vou começar revisando umas coisas que a maioria de vocês já sabem, mas é sempre bom relembrar. Mapeamento V básico, ok? Vou fazer um exemplo bem simples aqui, rapidinho só para talvez recordar algumas coisas aí. Vou tentar fazer um dado, tá, só para mostrar como é que funciona o mapeamento V e para relembrar alguns comandos aí. Já tenho aqui meu cubo padrão do Blender, eu já preparei algumas imagens para fazer a textura dele. Então eu vou abrir a aba UV Edge, tinha aqui em cima, tá. O Blender já fez um mapeamento V para mim automaticamente aqui, então eu não vou precisar cortar isso de uma maneira muito específica, não. Acho que nos próximos vídeos eu mostro como é que eu faria isso se eu precisasse, né, marcar uma área para cortar. Basicamente eu tenho que fazer o seguinte, eu vou importar, vou criar um material, né, na aba Shading, vou criar um material novo. E aqui aonde estaria o meu, né, o Base Color do nosso Node, eu vou colocar uma imagem, então Shift A, Image Texture. Ok? É um dos Nodes que a gente mais usa aí. Vou abrir, então, eu já preparei os arquivos. Deixa eu achar onde que tá aqui. Vídeos. Tá aqui. Então, eu já tenho essa imagenzinha aqui. Vou espetar o Node da imagem no Base Color. Ali. Tá tudo torto, né? Tá fora do lugar. Mas já tá quase. Vamos voltar na aba UV Edge, pra gente entender o que que tá acontecendo. Essa aqui é a minha imagem, que eu criei no Illustrator. O Blender já abriu o meu modelo automaticamente. O que tá acontecendo é o seguinte, os pontos do modelo, eu tô no Edit Mode, tá? Não esquece, tem que entrar sempre no Edit Mode, pra poder editar o mapa UV. As faces do meu modelo não tão encaixando com a minha imagem. Então, eu posso, por exemplo, diminuir a escala das faces aqui dentro da imagem. Posicionar aqui. Deixa eu consertar aqui em cima. Pronto. Tá vendo? Então, cada ponto ali, ó, eu vou posicionar no lugar que eu quero na imagem, e o Blender vai se virar pra distorcer essa imagem em cima das minhas faces. Tá? Da maneira que eu preciso. você pode consertar os pontinhos um por um, pode. Em alguns casos, é necessário mesmo. São os mesmos comandos que a gente usa pra modelagem também, né? G, grab, west, scale, etc. Tá? Então é isso. Pra fazer um transforme um cube em um dado, é relativamente rápido, mas eu acho que é uma boa maneira de treinar, tá? Pra você começar a se acostumar a usar o... essa aba do v-editing. Não esquece de apertar a tab pra entrar no edit mode, senão você não consegue usar. Se você precisar, vou só relembrar os comandos, se você precisar refazer o mapeamento, você tem que selecionar as faces que você quer mapear, e usar o comando unwrap, pra desenbrulhar as suas faces em cima da imagem. Ok? Vou tentar fazer mais uma coisa. É o seguinte, eu preparei uma outra imagem pra deixar esse dado menos lisinho demais, assim, né? Outra coisa que algumas pessoas já me perguntaram aí. Quando você tem um objeto que você acha que tá retinho demais, perfeitinho demais, você quer que apenas as arestas dele quebrem um pouquinho, você não vai usar o... você não vai usar o subdivision surface, porque ele vai dividir cada face em quatro. Então, seu cubo vai virar uma esfera tosca. Não é isso que você quer. Você quer usar o BVL. Na verdade, quase sempre você vai querer usar o BVL. Quase todo objeto que a gente modela, ele vai ser útil, tá? Agora melhorou. Agora aparece mais um que eu queria. Eu vou aumentar a quantidade de segmentos, ó. Então, era isso que a gente queria. Quebrar um pouquinho as beiradas, mas sem distorcer tudo. Certo? Última coisa. Então, eu vou voltar aqui no shading. Eu vou criar um bump map para isso aqui. O ideal seria ter um normal map, mas eu vou deixar isso para outro dia. Vou tentar fazer um bump simplesinho aqui. Eu já tenho uma imagem que eu preparei. Eu só peguei aquela imagem dos pontinhos do dado e passei um Gaussian Blur no Photoshop para usar como bump map. Mas está muito... Não era bem isso que eu queria. Eu vou usar o Color Info para tentar dar uma melhorada nisso. Eu não quero que tenha tanta deformação para fora do pontinho, está vendo? Ah, agora sim. Tá. Deixa eu mostrar a imagem para vocês entenderem melhor o que eu fiz. Espera aí. Aquela mesma imagem que eu tinha com os pontinhos, eu só meti um Gaussian Blur no Photoshop. Você pode usar o Krita ou qualquer outro programa de imagem, vai ter essa opção. O único programa que não tem essa opção é o Blender. Tem vários anos já que o pessoal usou que tinha que ter um Node de Blur aqui em algum lugar, né? Eles estão trabalhando nisso. Algum dia vai aparecer para nós. Enquanto isso não chega. Então, só de colocar essa versão borrada da minha imagem original como bump map, eu já... Tá vendo como ele cria um afundado ali nos pontinhos, ó? Dependendo de como tiver meu material, eu posso até diminuir um pouco o roughness para aumentar esse efeito, ó. Quando a luz bater, eu vou ganhar esse brilhinho dentro dos pontinhos. Se você olhar bem de lado, você vai ver que, na verdade, ele continua liso, né? Mas se você puser num ângulo razoável, assim, dá para enganar o olho do espectador tranquilamente. ok? Então é isso. O vmap super mega básico só para vocês, ou para quem tem aprendendo agora, ou para quem precisava relembrar alguns comandos aí. Então, nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre outros aspectos dessa técnica aí. E aí Tchau.